O cara ali, ó E aí, campeão, beleza, cara? Como é que você tá, mano? Beleza, tô na paz Opa, tranquilo, velho Esse martelão aí, cara, tudo na paz? Como é que você tá? Beleza, mano Opa, não, não vai matar não, mano, que é isso? Pra que essa agressividade aí, cara? Tem um pouco de água pra me dar aí, velho? Um pouquinho de água aí Não Caraca, porque você tá agressivo aí, mano? Tá acontecendo? Não confio em que eu tô fazendo isso Que é isso, cara? Eu sou de boa, mano Acabei de vir aqui na cidade, velho Tô procurando aí minha mãe, meu pai O mundo tá cruel, velho Tá indo pra onde aí? Tô indo pra terra Porra, posso ir com você? Quando você vai enxergar lá, que você vai pra lá? Ó É o quê? O que aconteceu em enxergar lá? Por que você tá desarmado aí? Tira essa arma da mão aí, mano Tá doido, né? O que aconteceu que você tá indo lá em enxergar lá? O que aconteceu em enxergar que você tá indo pra lá? Eu tô indo pra lá também Nada É a cidade principal, eu gosto de ir pra lá E eu tenho o LUT lá Ah, você tá sobrevivendo sozinho aí, cara? Você não tem um copinho d'água aí, não, mano? Só um tiquinho de água só Tô morrendo de sede, velho, na moral Não tem, tu bebe? Eu bebo o quê? Cerveja? Tem uma birita aqui, ó Ô, pepsizinha, mano Aí sim, cara Obrigadão, velho Ó o seu machado aqui, se não pegar o machado e o seu martelo, não Tá comigo aqui Caraca, isso tem gás, velho Eita, pega! Caraca, mano Essa pepsi tá nova ainda, velho Aí, posso que você ir pra cherno, mano? Como é que é teu nome aí? Relaxa, velho Sou confiável, mano Eu era da polícia Eu era da corporação policial aí, velho De chernados Nossa, já aconteceu tudo isso aqui Entendeu? Sai correndo de casa, só com a roupa do corpo mesmo Fiquei sabendo que lá em cherno Ela tá tendo muito tráfico aí De pessoas aí Parece que lá tem um laboratório Que tá criando esse vírus de zumbi Sabe dizer se é verdade, velho? Como é que é seu nome aí? Desculpa Marcelo Ô, Marcelo Prazer, irmão Meu nome é Irinaldo, velho Beleza? Irinaldo Beleza Sobrevive sozinho aí no mundo? Oi? Você sobrevive sozinho no mundo aqui? Tá vivendo sozinho Complicado, né, velho? Mas já tá de luva aí, velho Tinha que arrumar uma máscara pra mim também, velho Uma luz e uma máscara Sabe onde eu vou conseguir arrumar aqui, cara? As farmácias tudo saqueada, né? Tudo saqueada as farmácias, né, velho? Foda pra caraca Pera aí, só Tirar um cotonete no ouvido aqui Que tá muito Tô te ouvindo direito, velho Aê, deixa eu ver se eu tô limpando o ouvido aqui Deixa eu ver se Aí, fala aí, por favor Deixa eu ver se agora eu vou escutar Tô meio surdo, velho Acho que agora melhorou Vambora, pra lá Você sabe chegar lá? Não sei chegar lá, não Sabe chegar lá? Vambora, então Vambora Valeu, Marcelão Obrigado pela Pepsi Zona, hein, mano Bolado, hein Vambora Vamos caçar Vamos caçar comida aí, cara Vamos achar um boi pra não matar aí O que você acha? Aí, Marcelo Acho que alguém matou Alguém lá no meio, lá Não matou, não? Olha o tanto de cara lá, velho O que é aquilo lá? Zumbi? Tá, pega Bora encarar? Bora encarar? Tem coragem? Boa, mano Dá pra matar os caras aqui, zumbi? Vambora, vambora Vamos lá Vamos quebrar as porradas do bicho Caraca Ele vai morrer, velho É muito, mano Galera, agora ele vai morrer Eu vou deixar ele na frente, velho Vou deixar ele na frente, mano Tô acertando não, velho Tô acertando não, velho Nossa, ele não tá batendo Pode vir Vambora, velho Ah, socorro Marcelo, me ajuda, velho Ah, Marcelo Socorro Socorro, Marcelo Ah, um zumbi Mata, mata, mata Ai, meu Deus do céu Matou? Boa Tem outro, tem outro, tem outro O cara atirando, hein? Ai, meu Deus do céu Caraca, sou muito ruim Isso aqui, velho Ah Me ajuda, me ajuda Nossa, tô zoado Ai, meu Deus do céu Ai, meu dente Ai, meu dente Boa, valeu, mano Valeu Caraca, tô sangrando Tem que passar band-aid Atrás, atrás Porra, nem me não, nem me não Caralho, nem me não Pega o cara Eita porra Peraí, peraí Tô sangrando Passa band-aid Nossa senhora, velho Eita porra Ô, zumbi é forte assim mesmo, mano Caraca Galera Mano, eu vou morrer, velho É doido E esse cara que tá com arma aí, será que não é materi? Bora encarar Trabalhava o... Caraca, você tá só o pó da Tibela Tá igual eu também, velho Fazer o quê? Trabalhava lá em cima na base militar Você trabalhava na base militar? Eu era fuzileiro de lá Caraca, é isso sim, mano Vambora Mas tem um cara tirando aí Esse cara aí Esse é o amigo da fuzileira? Esse cara da fuzileira Esse é o amigo que atirou? Escutiu um tiro aí, velho Ó, o zumbi tem a lanterna aqui Vamos lá, mano Cara da fuzileira, hein? Caraca, viado Vamos ver se ele ia fuzilar alguém mesmo Caraca, mano Que carneficina, velho Ô, tem um cara morto aqui Tem um cara morto aqui Tem um cara morto ali, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tem um cara morto aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, aqui, ó Caraca, velho Aí, Marcelo Tem alguém matando a galera aí, velho Fica esperto, hein? Não é não? O que não é faz agora? Oi? Vem cá, Zedou O cara tá se confiando de nós, galera E agora, velho Vou pegar uma carne humana aqui, velho Caraca, e agora? O que não é faz? Tem cara morto aí, velho Aqui se parar, vou dar uma carne pra ele, velho Caraca, só tem morto aqui, velho Vamos vir botar a carne humana pra esse maluco, velho Sou troll demais Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui Ô, tá ouvindo aí, mano Tranquilo, velho Aí, rapaz Tranquilão Vou te ajudar, mano Vamos matar, vamos ajudar ele Vamos ajudar ele Sobrevivente Sobrevivente Fala aí, sobrevivente, beleza? Aonde? Aonde tem? A gente é sobrevivente, cara De boa, como é que você tá, mano? Vou te ajudar, mano Tá com fome aí Vou te ajudar aqui, velho Como é que você tá? De boa? Fala aí, não Fala Dá uma comida aí Você tá com fome, mano? Opa, tranquilo Opa, opa, opa Relaxa Na ideia da paz, mano Tá com fome, tu, hein? Tô sem nada Não, vou te dar uma comida Pode matar aí Não, vou matar não, mano Pra quem matar Dá uma comidinha pra você aí também Suavão aí, velho Tô da amizade aqui, mano Pra quem matar Pega aí, mano Vamos com nós, vamos com nós Vamos com nós, vamos com nós, mano Sobreviver com nós, velho Não, não, eu tô com os amigos já Deixei a comida aí no chão Pode pegar Mas que amigo, cara Nesse mundo apocalipse Tá com um amigo, mano Pra que, velho? Você dropou comida aqui? Cadê comida? Essa, mora Pô, cara Fala a real pra você, mano Não, não, não Mata não, calma aí, velho Porra Não, mano Pelo amor de Deus Pra que é isso, velho? O mundo já tá uma droga, cara Não, velho Não vai É bomba isso aí Vai explodir não, velho Corre, vai explodir O cara Ô, meu amigo, não, rapaz Ô Ei, meu amigo, não Ô, xingue logo Ajuda meu amigo Ô Pera aí, pera aí Caralho, velho Meu amigo, não, porra Jumelhão Eu morreu, eu morreu, eu morreu Mataram meu amigo E aí, Xinglogs, vai pra onde? Ah, não sei onde eu vou Meu Deus, mano, caiu minha internet, velho Ai, minha internet caiu, velho Eu não sei mais o que eu faço com essa minha internet, viu Caiu ou não caiu? Caiu, velho Merda de internet Tchau